A Universidade Federal da Integração Sul-Americana em Foz do Iguaçu, no Paraná, condenou hoje a ação da polícia militar numa moradia estudantil. No último fim de semana, dois alunos foram presos e vários saíram feridos quando a PM acabou com uma festa de alunos. É o que você vê agora no Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido pelos próprios estudantes com imagens da câmera de segurança do prédio. O cara olhou para mim, você vai. Eu falei, eu vou, eu vou. Levantei a mão, fiz assim. O cara me pegou pelo casaco, assim, depois pelo braço torcendo, não satisfeito pelo cabelo e me levou pelo cabelo para jogar no chão lá. Enquanto me levava, eu sentia chute, cacetada de um, de outro aqui. A agressão partiu dos policiais. Eles arrastavam as meninas, os meninos para fora e eles já estavam imobilizados e eles continuavam batendo. E eles no chão imobilizados. Arrastavam assim o chão. A minha filha entrou em pânico. E daí eu gritei tanto que eu não... Pode ver, eu tomei a rua que eu gritava, pelo amor de Deus, para eles pararem, para eles soltarem eles. Eu estou ao lado aqui do Major Elias Ariel para destacar justamente a sequência dos fatos, Major. Uma festa que estava sendo promovida nesse ambiente, que é uma casa estudante, a perturbação do sossego, o som estava muito alto. O som da festa é esse aqui, ó. Esse é o som da festa. E o violão, né? E o violão. E voz. Eu lamento que o estudante universitário não entenda que num país democrático o respeito ao direito alheio é primordial. Eu moro aqui há 10 anos, só que aqui nesse hotel já teve muito problema, entendeu? Eu, anteriormente, quando tinha mombeiros aqui, até isso eles citaram, é, esse daqui já tem histórico, não sei o quê. Mas não tem nada a ver. Agora são outros moradores. Aqui não tem mais moamba, aqui é todo estudante. Eles não fazem barulho. Se algum vizinho falar que eles fazem barulho, é mentira. A Polícia Militar de Foz do Iguaçu afirmou que vai abrir inquérito para investigar o caso. O processo deve durar 90 dias. A Polícia Militar de Foz do Iguaçu afirmou que vai abrir inquérito para investigar o caso. A Polícia Militar de Foz do Iguaçu afirmou que vai abrir inquérito para investigar o caso.